Olá, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e eu estou há quase 15 anos esperando para te dar essa notícia. Vou te dizer porquê. Há mais de 15 anos eu viajo pelo Brasil treinando libertadores, guerreiros espirituais. Já tivemos a oportunidade de passar por praticamente todo esse país e algumas cidades fora do país formando equipes de libertação, treinando igrejas, pastores, líderes, guerreiros, intercessores e de acordo com nossos cálculos já tivemos a graça e a oportunidade de treinar mais de 200 mil pessoas na área de libertação. Atualmente damos cobertura espiritual para pastores, para igrejas, para guerreiros, mas nesses 15 anos muita gente me procurou dizendo que tem um grande desejo de nos levar até a sua igreja, mas por algum motivo não tem condições. Primeiro porque às vezes a igreja não tem condição de custear a passagem, de custear o nosso translado, mesmo sabendo que nós não cobramos para pregar e mesmo sabendo disso a igreja às vezes é do outro lado do país e é uma igreja pequena e não tem condição de nos custear. Ou às vezes o líder de uma igreja, um líder de batalha espiritual faz parte de uma comunidade onde a direção não acredita que é necessário um treinamento desse tipo. Por muitos outros motivos, as pessoas me mandam um e-mail e me telefonam dizendo, pastor, infelizmente eu tenho um sonho de ter esse treinamento, mas nós não temos como ter acesso ou trazê-lo o senhor aqui ou ir até o senhor para receber esse treinamento. E finalmente, graças à tecnologia, graças a esses dias que nós temos vivido em que a internet na vida de muitas pessoas é um canal de maldição, mas Deus nos deu algo tremendo. Eu pude juntar uma equipe e nós criamos uma plataforma de treinamentos online, onde as pessoas aprendem batalha espiritual sem sair da sua casa. Através do seu computador, através do seu notebook, do seu tablet, até mesmo do seu celular, já temos mais de centenas de pessoas que assistiram nossos cursos, aprenderam batalha espiritual e são acompanhadas por nós através do nosso grupo de acompanhamento no WhatsApp e estão fazendo aí a guerra, ajudando pessoas no país todo, de uma maneira extremamente maravilhosa. Eu quero colocar esse treinamento à sua disposição. Para mim vai ser uma alegria muito grande tê-lo como colega nesse curso, como aluno e ser um mentor na sua vida como um guerreiro do Espírito. Então adquirindo esse treinamento, além de você se tornar um libertador, legitimado pelo Ministério Atos 2 e acompanhado por mim, você vai estar cuidando da nossa família, ajudando a agradecer a Deus por nossa vida, se assim for a sua vontade.